Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, vou trazer uma notícia aqui, é bem rápida, é bem breve, mas é muito louca Sinceramente, a Apple agora, eu acho que ela... Eu sei que eu já fiz outros vídeos falando sobre isso, mas eu acho que a Apple dessa vez, ela realmente extrapolou Cara, eu acho que ela extrapolou todos, não é possível isso aí, não vou falar Eu vou mostrar, pera aí, vamos ver aqui Seguinte, ó, você pode fazer o teste também Tô no site da Apple, tá? Calma aí que minha câmera tá na frente, deixa eu tirar minha câmera aqui Pronto, tirei minha câmera pra vocês verem Estamos no site, estamos no site da Apple Você vai fazer a seguinte pesquisa Você só vai escrever pano Você vai encontrar aqui, pano para limpeza Não é piada Tá aqui, ó, posso voltar agora Tá aqui, ó, olha aqui Nasceu o meu mouse, né? Pano de polimento, não é piada, gente Olha, eu tô no site da Apple Cabo, tá vendo? Quinto, que isso, cara? Seiscentos reais esse cabo aqui, tá maluco Pano de polimento Gente, sem brincadeira É um pano de polimento Aqui, olha 219 reais você pode pagar em 12 vezes Ou o cento de 27 é vista Direto no site da Apple Agora eu não vou ver se tá aparecendo Não sei se tá aparecendo A gente tá aparecendo, não sei Olha aqui Aí tem as fotinhos dele É um pano O que que tem? Informação especial Feito com material macio E não é brasileiro O pano de polimento pode ser usado Com segurança e eficiência Em qualquer tela Apple Incluindo o vidro nanotexto Vou saber o que que é Pano de polimento Pano de polimento eu chamaria de flanela Por exemplo, o meu telefone aqui Tá aqui o meu telefone, ó Capinha, parará Foto que eu tirei, ó Bonita, né? Porra do sol aqui Então, é o seguinte, ó Quando o saqueta surge O que que você faz? Você vem aqui, ó Minha camisa Ó, esse meu casaco aqui é de algodão Essa minha camisa aqui também é de algodão Você fica aqui, ó Esfrega assim, ó Ah, 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 ah Aê, pronto Tá limpinho Precisa pagar 219 reais Aí, ficou limpo, ó Olha que beleza A fotinho de novo Cara, precisa pagar 219 reais Que isso, cara A Apple tá muito louca Eu não sei quanto vai custar isso aqui nos Estados Unidos Depois eu vou dar uma olhada Eu vou postar lá no meu Twitter Pra vocês verem Mas 219 reais por um paninho E o pano é pequeno Ah, só mais uma coisa Você vai comprar e vai levar De 10 a 12 semanas Três meses pra chegar Deixa eu ver se tem o tamanho do bicho Cara, tem lista de compatibilidade Olha isso Essa aqui é a flanela mais cara do mundo É uma flanela de 219 reais No sinal deve custar 5 reais Bom, galera Sabe você ver que a galera Que realmente o mundo tá muito louco E esse aí é mais uma das loucuras Da Apple querendo sugar o dinheiro do consumidor Olha, eu vou pedir pra você Só pra informar Se você assistiu o vídeo até aqui Você não é inscrito automaticamente no meu canal Infelizmente Você precisa clicar no botãozinho embaixo Se inscreva, por favor Se inscreve aí Dá uma força pro canal Deixa o like também E compartilha com os amigos Essa aqui foi muita insanidade da Apple Tá maluco Mas se você não é inscrito Se inscreve Deixa o like Te aguardo aí no próximo vídeo Agradeço a sua audiência Um abraço Valeu Fui